Coração Não me faças sofrir mais Com pena de certa gente Que não tem pena de mim Não me faças sofrir mais Com pena de certa gente Que não tem pena de mim Não te prenda sem ninguém Sabes lá No teu sentido Do que este mundo é capaz Oh gente A quem se faz bem Que ainda se fica livre Do bem que a gente lhes faz Oh gente A quem se faz bem Que ainda se fica livre Do bem que a gente lhes faz A morte é certa É fatal E a vida Pesada à toa Nem sempre se contadir Fazer bem Não fica mal Mas olha que a gente boa É sempre mais infeliz Fazer bem Não fica mal Mas olha que a gente boa Mas olha que a gente boa É sempre mais infeliz Mas olha que a gente boa É sempre mais infeliz É sempre mais infeliz Nunca me faz a vontade 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 Mas olha que a gente boa Mas olha que a gente boa